E agora, aqui ao meu lado, Dr. Alberto Silva, médico pneumologista, que vai falar conosco, porque agora o Jornal ITV abre espaço para falar de saúde. Afinal, nós estamos no inverno e estamos também no tempo de seca, período de estiagem. E já faz algum tempo, já faz alguns dias que não chove em nossa região. Consequência, trazendo consequência para a nossa saúde, né? Consequências negativas. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso Jornal, Dr. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar aqui conversando sobre saúde. Muito bem. Com disposição. E aí, sempre importante, né? O Jornal ITV também é prestação de serviço, leva informação, mas também busca orientar o senhor, a senhora, a respeito das coisas que acontecem com relação ao nosso corpo. Bom, esse tempo seco tem contribuído muito aí para a baixa umidade do ar, o que acaba gerando problemas respiratórios, né, doutor? E, antes de mais nada, o que acontece com o nosso corpo a partir do momento que se depara com essa massa de ar seco? A questão, ela é muito simples. Se nós lembrarmos alguns aspectos que são muito importantes do ponto de vista respiratório. Nós somos acostumados a uma temperatura média, em torno de 25, vivemos em um país tropical, e nesse país tropical, essa média de temperatura nos agrada muito. A gente se esquece que a temperatura do nosso corpo é de 36 graus. E quando nós estamos, principalmente na madrugada, respirando aquele ar gelado 15, 16, 17, ele chega no nariz a 15, 16, 17, mas ele tem que chegar lá embaixo, no pulmão, a 36. Aumenta muito o trabalho dessa via respiratória, ela tem que aquecer esse ar. O mesmo acontece com relação à umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar predileta do aparelho respiratório é em torno de 55, 60%. Nós estamos com 42, temos que umedecer esse ar também, trabalhamos mais. Entendi. E diante disso, por que quando o tempo está assim, a nossa via respiratória fica tão ressecada? O senhor explicou a respeito do assunto, mas por que a garganta? Uma das primeiras coisas que a gente percebe, a gente está vendo até imagens no nosso monitor ali, de como que fica o tempo nesse período, período de estiagem, esse calor, o sol apino, céu sem nuvens praticamente e sem previsão de chuva, né? Porque isso já acaba gerando aí a garganta seca e o nariz fica ressecado. Explica mais para a gente sobre isso, doutor. A gente percebe que é um céu belíssimo, é um período muito bonito. Mas quando esse ar entra seco na nossa via respiratória, ele rouba a umidade do muco, aquele líquido que existe dentro da nossa narina, a nossa via respiratória, é toda ela hidratada por esse muco. E a umidade relativa do ar baixa faz com que esse ar seco roube essa umidade do nosso muco. Ele passa a ficar mais viscoso, mais difícil de ser eliminado e obriga o nosso corpo a tentar uma produção maior para manter essa umidificação necessária. Às vezes ele consegue, nem sempre depende da nossa hidratação e aí a gente vai ressecando a via respiratória. Muito bem, o senhor falou sobre hidratação. Ponto importante para citar. De que forma a gente pode resolver esse problema ou então pelo menos tentar amenizar com relação ao nariz seco, a garganta doenda, enfim, como que a gente pode resolver isso? A questão é básica e é importante que a gente aprenda a lidar com isso. A questão fundamental está em a hidratação adequada o tempo todo. Ou seja, não adianta nada nós logo pela manhã tomarmos um enorme volume de água e ir lá para os 5, 6 horas da tarde outro enorme volume de água. O que tem sentido é ao longo do dia, à medida que a necessidade vai surgindo, a possibilidade surgindo, você vai se hidratando. Pequenos goles, meio copo, um cobrezinho, um cálicezinho, uma xícara de água e a gente vai se hidratando ao longo do dia. Isso mantém a nossa via respiratória muito mais úmida. Com relação às narinas, nós temos o recurso do soro fisiológico, que é uma solução salina, neutra, fisiológica. O nosso corpo está muito bem adaptado e nós teríamos muito bom tom hidratarmos com esse sorinho a mucosa nasal. Esse período também é o famoso período das doenças IT, sinusite, renite, tudo isso é relacionado a doenças respiratórias. E claro, por conta do tempo, né? E tem alguma maneira, por exemplo, assim, às vezes a pessoa trabalha o dia todo no sol, não tem como evitar, né? Mas é importante também, tem gente que busca fazer atividade física nesse período de inverno para manter o corpo legal para o verão. Tem um horário específico, deve evitar quando a umidade relativa do ar estiver muito baixa, doutor? É, isso é uma ideia muito boa. O aspecto da atividade física, se nós imaginarmos que logo pela manhã nós temos a umidade um pouquinho maior pela próprio sereno da noite e ao longo do dia, com o sol aparecendo, essa umidade vai indo embora, o ar vai se tornando cada vez mais seco. No final do dia, que é geralmente onde a gente tem a possibilidade de fazer a caminhada ou fazer a atividade física, a umidade vai estar mais baixa. O ideal é que a gente faça a atividade, não deixe de fazê-la, mas no horário ou logo pela manhã, mais no final da tarde ou, e não se esquecer de um outro aspecto, hidratar-se o tempo todo. A aguinha do lado, a aguinha na cintura, golinhos, sempre que possível se hidratando para que o corpo não sofra, além do necessário, com a umidade muito baixa. Aqueles famosos umidificadores de ar, pode ser a solução? Ele pode ser a solução, especialmente quando a umidade está em torno de 30 a 40, mas lembre-se, o umidificador de ar, ele consegue no máximo aumentar 10% dessa umidade. Digamos que nós estamos lá com 42 de umidade relativa de ar, colocamos esse umidificador, ele tem que ser colocado dentro de um ambiente fechado, as portas e a janela do quarto tem que estar fechado. Liga-se esse umidificador, o máximo que nós vamos conseguir é sair de 42 para 52, o que já é ótimo, já estamos mais perto dos nossos 55 ideais do pulmão. Quem não tem um umidificador em casa ou até mesmo não tem condições de comprar um, tem outras alternativas, outras maneiras, né, doutor? É, o que se faz de uma maneira mais tranquila é uma bacia com uma toalha bem úmida, aberta sobre a bacia, ou se o piso do ambiente, o piso do quarto permitir, colocar essa toalha estendida, muito úmida. E você percebe no dia seguinte que ela está sequinha porque ela perdeu essa umidade para o ambiente. Essas são as recomendações para você levar uma vida cada vez melhor e diante desse período de seca que nós estamos passando, né, já são vários dias sem chuva, sem cair um pingo d'água nas cidades da nossa região. Então, o corpo com certeza padece, né, e vai sentir a consequência disso. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor, pena que o nosso tempo é curto, esse assunto é longo e a gente gostaria muito de prolongar, mas infelizmente não dá. Mas, fica à disposição para a gente retomar esse assunto e outros mais, numa outra oportunidade. Eu estou à disposição e não se esqueçam que existe um preventivo também dessas itens muito importante que é a vacina da gripe. E esta sim, tem uma ação preventiva de excelente nível e também é necessário. Estou à disposição de vocês. Tá certo. Muito obrigado. Esse é o doutor Alberto Silva, médico-penebologista, falando conosco aqui no Jornal ITV. Jornal ITV que está terminando. Agradecendo a você que nos acompanhou. Voltamos agora na próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto